O que me levou a comprar foi a visão de um empresário aqui da nossa cidade, que fez com que eu voltasse atrás e pôde ter dito não para a moça e voltar a comprar o bilhete e ser sorteado. É uma emoção muito grande, eu nunca tinha ganhado nada em toda a minha vida, foi fantástico. Olha, eu acho que vou acabar adquirindo a caminhonete, porque era um sonho que eu estava prevendo para se realizar agora esse ano, e graças a Deus eu fui contemplado. Realizou o meu sonho. Que legal é investir!